Tá aqui o móvel da estrela, o móvel da estrela, os VPK, essa semana tem revisão gigantesca, vamos mexer nessa rádio, fazer uma limpeza nela, tirar cabo, fazer, eita meu chefe, bom dia meu chefe, você tá aí meu chefe, tá aqui o móvel da estrela, tá aqui os dois aparelho que estão testando, será que casa galera, será que vai casar mesmo, é aqui é o profissão, né, galera tá dizendo que é um pouco leve, viu, galera achou um pouco leve aí, vamos ver o desempenho nos próximos dias, mas pra isso eu vou conversar com os caras aí que tomam conta da técnica, pra dar um parecer, porque até então nós usamos a potência, aqui ó, Z3, bem conhecida aí no mercado, vamos ver o que tá acontecendo aqui no espaço aberto, tá começando a resenha, tá começando a resenha galera, vamos chegar junto, olha, não tem ninguém aqui dentro, galera tá trabalhando alguma coisa aqui, tá fazendo alguma coisa, eu vou mostrar pra vocês, porra, quem é que tá aqui não é possível, cara, não tem ninguém vamos combinar o seguinte, eu vou chegar como quem não tá fazendo nada, sem live, sem nada, pra ninguém desconfiar, beleza, não conta não, fica aí weá, olha aí quem é que sai,i o que, está a galera cálculos da casa vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bom vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí vamos aqui ao outro lado Da parte área do paredão Aqui nós temos uma corneta Tem 4 supertuitas Tem mais 4 aqui em cima Que ainda precisa ser revisionada Segundo o Betinho falou que apenas Um lado da bateria queima Aqui tem mais 2 no total Tá dando 12 Vamos lá Aqui tem mais 2, 3 Mais 15 Mais 2, 17 Mais 2, 20 Mais 1, 21 Mais 2, 22 22 reparos aqui até o prezado momento Que corresponde a um paredão e meio Tá aqui a parte aérea de um lado A parte aérea do outro A outro lado da outra parte aérea Então sendo assim um paredão e meio Com 22 Com 22 baixas aí Diante de todas essas festas De São Sebastião Essa coisa louca Só pra você entender como é o trabalho da turma Como é que funciona Aqui é testado parte por parte Galera E aí Beto Ó Beto tá aqui Vamos deixar o Beto aqui ó Olha o trabalho minucioso Como é que é cara É de parte em parte É uma É uma ciência É como O meu amigo Claudinho Fala Alô Claudinho Eles já estão aqui Tem mais essa outra parte aérea aqui Deixa eu mostrar pra você detalhado Já estamos praticamente Na metade Na metade da revisão E vamos falar de coisa boa pra você Intervalo comercial A gente aproveita e lança a festa Rapaziada Final de semana próximo agora A Radiola não toca A Radiola Parada para a revisão Revisão geral Revisão de paredões Revisão de De periféricos Revisão Nos LEDs do Móvel da Radiola Que a galera tanto cobrou Finalmente está saindo Já o feijão Já esteve por aqui Agora mais cedo Já levando A parte de cima Do móvel da Radiola Levou tudo Levou para o Henrique Designer O Henrique HD Como a galera gosta de falar O nome dele Tá lá Já O móvel da Radiola E vamos torcer Para que dê tempo Para dia 3 A gente voltar Com força total Porque é importante galera Depois de uma tocada dessa De passar 6 meses Sem intervalo A gente dá uma pausa A galera Descansar É bom descansar Que você dá um passo Para trás Você dá um passo Para trás E quando volta É com tudo Com força total Ah Aqui tem mais uma baixa Esse Deixa eu dizer uma coisa Para você Que esse paredão Ele já está Com dias contados Ele vai ficar padronizado Vai ser todo Só o modelo E aqui é o remanescente Da década de 90 O Ferreira tem um carinho Imenso Por esse modelo De corneta Ele fala Que dá um sotaque Diferente Deixa o seu comentário Você concorda? Que A Radiola Ficar padronizado Com aqueles Aqueles paredores Que você conhece Que é o paredão novo E esse cornetão Aqui ele vai ser Posto aí No memorial Do espaço aberto Olha Johnny Daqui a pouco Eu vou falar contigo Eu quero falar contigo Uma coisa Muito importante De seu interesse Claro Olha Está aqui no espaço E alguma Gorda do meu interesse Ah você está afiado Johnny Que é isso Johnny Você está danado Agora Dá para falar Eu quero te fazer Uma pergunta Até dez É Ele está danado Hoje ele está afiado Hoje ele está afiado Hoje ele está afiado Vou ficar aqui em off Deixar vocês aí Acompanhando um pouco Da revisão da Radiola Olha isso aqui galera Quantidade de poeira aqui Olha isso Não é outra Não foi É igual que possível Mas eu nunca soube Desenhar um coração Será possível É Gritou demais Essa aqui com certeza Falou muito E tome fita E tome fita Está quebrando Não está arrepentando o som não Está quebrando ele Está Está Arrepentando esse aqui Aqui por enquanto Nenhuma 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 Continuando aqui Nenhuma Nenhuma Opa Uma aqui Outra ali Nenhuma 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 Pensa que é fácil ter Radiola Meus amigos Até agora Trinta E dois Super Comenta aí você que tem Radiola Sua Radiola também passa por esses processos Tem essa margem de baixa De reparos e tudo Olha como é que é feita a revisão aqui A gente nem pode mostrar esse tipo de revisão Mas A gente Tem um Uma amizade muito grande Com a galera que acompanha os nossos trabalhos A gente mostra um pouquinho do trabalho Como é que é feito Né cara Aqui é uma ideia que a gente teve Começou com brincadeira Ali com esse cara Bem Esse Johnny Que é só pataquada E agora Virou assim Um caso De avô Se a galera pede muito Até hoje não tem live A galera sente falta E nós estamos aqui pra isso Pra mostrar Como é que funciona Não é legal mostrar o trabalho Não é muito bom Não é muito viável A galera Tem gente que Que não vê da mesma forma que a gente vê Aí acaba tendo maldade Mas é foda Complicado Vamos lá Médio 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 Aí eu peço A minha parte eu faço Agora tu não faz Sabiá Sabiá Vai rolar Vai rolar E aí 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 Ae Ae A outra vai para cima ou não? A outra do lado Não Que bom Que bom Pai Eu não tenho que fazer devagar Olha Não pode correr E não Bota aquela moça Vai entrar no cacete E aí Ae Espera aí, espera aí Bora Não está querendo? É agora Betinho Está garrado hoje, não Betinho? Ah Ae 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 A Ae A 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 soluções, cortar essa parte que está ferida e puxar o fio para fora, mas a gente vai restaurar mesmo o que fica melhor outros cabos novos, uma peça de fio consegue olha só é muito, são seis meses para ser revisão uma revisão dessa, a gente vai logo providenciar esse fio para cá para troca desse fio porque aqui pode resultar num problema muito maior ainda uma queima de um aparelho, do amplificador e etc olha só para você ter ideia a espessura da bitola desse fio para o grave da radiola para o VPK a gente vê que médio grave usa uma bitola um pouco mais fina mas não deixa de ser muito resistente, com tudo isso no carregamento, a galera encosta caixa com caixa e acaba que cortando aqui o fio e isso pode ocasionar futuramente a queima de um amplificador o mais apropriado é esse é o que a gente vai providenciar agora está começando aqui certo? aí na car, na car Ae, 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 ae E aí Você pode ver que No teste Da parte baixa da radiola Nenhuma baixa Quero dizer que os autofalantes de grave Permanecem intactos Eu falo da linha Tarampis Que a estrela hoje está com duas linhas de falantes Tarampis e VPK Nenhuma baixa Autofalante intactos A atoa que hoje Um dos graves mais potentes do reggae É o grave da estrela E o grave muito bonito Diga-se de passagem, né? Estou até indo lá para cima agora É isso